Música Olá galerinha, no vídeo de hoje, começando mais um vídeo aqui São duas e pouca da tarde aqui em Portugal, a gente acordou agora praticamente Preguiça E eu vim mostrar pra vocês que o meu celular travou Olha gente Dá oi, pai Oi galerinha É o vlog de sabadão Mostra o meu celular que ele travou Gente, ele tá travado, olha Não dá pra mexer, olha Tipo, a mensagem da minha amiga travou aqui Não sobe Tipo, a única coisa que ele faz é subir Tipo, e abrir essa página, mas só, não faz mais nada A gente vai descobrir aqui como é que ele vai Espero que a gente consiga Porque, gente, tá tudo meu ali dentro Tudo, juro, eu não posso Perder aquele celular, tem tudo meu ali dentro Então, se eu não voltar, a gente vai ter que ir na Apple Pedir pro carinha consertar E é isso, se isso acontecer A gente vai aqui na Apple Aí a gente vai num shopping que a gente comprou o celular da minha mãe E a gente vai lá E a gente vai lá tentar ver se a gente consegue consertar o meu celular Porque não tá dando Porque não tá mexendo nada, gente Nada, 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 nada mesmo A única coisa que faz é o que eu mostrei pra vocês Mas, de resto Não funciona Acabou de travar ali Tava falando com a minha amiga Ela tava mandando segurinha Pá, travou tudo E agora a gente vai ver Se a gente vai ter que ir na Apple A trocar e tal Então, aproveitando Agora que o meu celular travou Eu vou fazer o que? Tomar banho Galerinha, juro, eu tô muito triste O celular travou E o meu pastor todo fazia de tudo Tipo, ele já tentou reiniciar o celular Só que a mensagem travou em cima Então, não tem como mexer nas coisas em cima E o celular tá total travado, gente E o celular é novo Tem menos de um ano, né, mãe? Essa não vai dar certo Porque se não der certo Você vai ficar sem celular Você fica toda hora deixando esse celular cair Você vai ficar sem nada Poxa, gente Poxa, gente Olha, eu vou mandar Eu vou filmar aqui Pai, o que você tá tentando fazer? Galerinha, bom Meu pai tá tentando consertar o meu celular E não tá dando muito certo Ele já tentou reiniciar o celular Só que uma mensagem travou em cima Então não tem como mexer Porque a mensagem tá ali E a única coisa que eu consigo fazer É ir pra aquela página de botar a senha Mas os números já não funcionam Nada funciona Vou mostrar pra vocês Esse é meu celular Celular bonito E tá travado ali, olha Então, o problema é o seguinte Como travou essa mensagem aqui em cima Não é que o touch não funcione O touch funciona Mas ele não deixa clicar em nada Porque essa mensagem do WhatsApp tá aqui Se você clica na mensagem do WhatsApp Ela não faz nada Aí você pode tentar fazer o quê? Reiniciar o aparelho Que é segurando qualquer botão daqui Três segundos E o desligar Vou segurar Aí, beleza Olha que legal Já foi pra essa tela, né? Só que o desligar tá aqui em cima Como é que desliga? Não desliga, gente Não desliga Então eu vou bater E o telefone não vira Tudo isso que eu já tentei fazer Já tentei virar Tentei reiniciar Já tentei tirar um print da tela Que aí se eu tiro um print da tela Eu tento vir aqui Aí aqui eu tento fazer de novo Pra ver se ele Se ele deixou desligar Mas essa mensagem aqui Não sai Que é o que travou tudo Sim, foi o que travou, gente Aí o que eu pensei? Vou colocar no iTunes Porque pelo iTunes Eu vou lá e mando reiniciar Só que quando você conecta no iTunes O que que acontece? Desbloqueio o iPhone Para usar acessórios Júlia? Mas é o que a gente tá tentando fazer? Desbloquear o aparelho? Como é que eu vou desbloquear ele Se eu não preciso clicar? Agora eu vou na internet Ver o que que a gente acha Vamos ver Gente, então Resumindo A gente vai na loja da Apple hoje A minha mãe já tava querendo ir no shopping Então aproveitando que a gente vai no shopping A gente vai no shopping Que tem a loja da Apple É um shopping longe de casa, pai? Tem só a loja da Apple? Não É perto de casa até Então a gente vai naquele shopping Porque é onde tem a loja da Apple E a gente vai ver, gente Se a gente consegue Concentrar meu celular Porque ali dentro Tá tudo Eu acho que um celular novo Não vai precisar, gente Porque é só uma travada que deu Bom É óbvio que eu queria um celular novo Mas, gente O meu tem menos de um ano Então Não é hora de trocar ele ainda É verdade Então agora eu vou ir tomar banho Pra gente poder Ir pro shopping E também ir no mercado Fazer as compras Não é? O que que houve com o seu celular, Eduardo? Travou, menina Lógico, Eduardo Você não para de mexer no telefone o tempo todo Você deixa ele toda hora cair E se estragar Não vou comprar outro não É, reza pra esse Fica bom Pelo amor de Deus Reza Pode ir rezando aí Gente, eu tô com medo Tenha medo mesmo Porque senão você vai ficar sem celular, hein? Ai, gente Então vamos lá Vamos rezar Pra ver se vai dar certo Então agora eu vou te tomar banho Vou te tomar banho Então é isso Beijinhos Quando a gente estiver pronto Pra ir pro shopping A gente volta Consegui Gente, o papai viu um vídeo na internet que ensinava Parece que conseguiu Não, eu que descobri sozinho Não, eu que descobri sozinho Não, eu que descobri sozinho Claro, é Você tá achando Eu fico aqui pensando A criança já estava ali desesperada Quase chorando Gente, porque minha mãe falou Que aqui na loja da Apple Tem que deixar o celular E ele não é certo É, aqui não é igual a do Brasil Que conserta na hora Que você tem que deixar Tá reiniciando, ó Reiniciou Como você conseguiu? Ligou Vamos ver Vamos ver Você vê? 24 Voltou 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 Você mudou? É Ela mudou a senha Voltou 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 Pode ver Pode ver Tem meu facebook Ah, mas tem meu facebook Tem meu facebook Se deu mal, hein, Eduarda O celular travou e... Vou ver o que tem aqui nesse telefone Estravou, gente O que tem aqui nesse telefone? 15 notificações no whatsapp Por que você tá aqui tão preocupada do meu lado? Vai pra lá Eu tô aqui no celular Não Aqui tá Obrigada, meu amor Que preocupação Aham, sei Ela tá fingindo que tá feliz Ela tá só de olho no celular, ó Tá muito estranho É O que que tá acontecendo? Tá muito esquisito Vamos nesse aqui de grupo de colégio Não tem nada Nem comecei a ver? Comece, então Vê se tem o Henrique aí Vê se tem o Henrique Já vou no busca aqui, ó Buscar a roupa Henrique Quem não sabe do Henrique Vai lá no vídeo que eu reajo O material escolar da Duda O Henrique em me adeve É que a Júlia, sabe? Ela fica me zoando Ah, achou o Henrique A Júlia fica me zoando do vídeo Aí ela fica falando do Henrique Eduarda É, olha Ela fica me zoando do Henrique E aí, hein, pai? O que que você acha? É zoação, pai? A cara do papai não está de zoação, não Olha a carinha dele É, ó Pode ver Eu acho que tem alguém preocupado É do Nair Nair Ih, não foi muito bom esse celular travar Eu não sei, Lito Nair Nair Ainda bem Muito bom esse celular travar não, hein, Eduarda? Ah, ô, Roberta Esse vídeo pode ter uns 30 minutos de duração Porque eu vou levar um tempo aqui mexendo nesse telefone hoje Vou tentar entender algumas coisas Galerinha, seria um vlog E como nós estamos fazendo normalmente Lembrando a vocês que todos os dias de dezembro tem vídeo aqui no canal Sim Mas o celular da pequena Eduarda travou Ela entrou em desespero, começou a gravar E de repente o papai achou algumas coisas interessantes no celular dela Vamos mexer aqui Primeiro eu vou mostrar para o pessoal como é que eu resolvi o meu celular Então, como é que você destravou o celular dela? Aperta para baixo uma vez, para cima e depois segura o botão de desligar Aí ele vai e fica apertando que ele vai desligar Alguém ficou desesperada e crente que ia ganhar o iPhone 11, né? Ah, eu acho que não tem conserto Eu acho que eu vou ganhar o iPhone 11 Tá feliz porque eu mexi ou você quer pegar de volta o seu telefone na minha mão? É que eu tô feliz Ah, que felicidade Então, dá para encerrar o vlog já por aqui Vai, Dudinha Então, galerinha Esse foi o vídeo Você está chorando? Por que você está chorando? Porque eu achei que não teria conserto Eu acho que alguém ficou nervosa Mas esse choro, galerinha Vocês acham que é porque o papai estava mexendo no celular dela e podia encontrar algo do Henrique? Então, galerinha Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e... Tchau, tchau Até as próximas travadas dos iPhones Até os próximos vídeos Pelo amor de Deus, não fala não Até amanhã Até amanhã